Música Já que estamos em família, não vai achar o meu irmão, eu vou acertar. Ele tem meu coração. Música Não consigo viver, eu sei que é mais, não consigo viver, eu sei que é mais. A tua mão com dor, eu deixo sobre mim, bem lá e do ar, eu vou acertar. Música Não consigo viver, eu sei que é mais. Não consigo viver sem buscar A tua boca não tem que passar Nem pode voltar ao soltar e nos fazer A tua boca não matou pra qualquer lugar Quero pra mim fazer a diferença de caminho Não consigo viver sem buscar E me pegue pelas mãos Me pegue pelo amor Quero pra mim fazer o fogo que é certo Não deixe meu olhar se desviar 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 Com o amor eu quero me afogar Se for contigo eu vou me abraçar Tanto calor que sou de te abraçar Mas esse fogo eu vou me afogar E me pegue Andrei Viva! Viva! Vamos veris? Nós ficamos tristes. Estou era, estou era. Famé que eu chorizo a fita. Famé que eu chorizo a fita. E o que parecem? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.